Ingredientes 1 dente de alho 1 tablete de caldo de carne 1 colher de farinha de trigo 1 meia lata de creme de leite sem soro 2 batatas pré-cozidas picadas 2 colheres de manteiga 4 xícaras de água fervente 400 gramas de cebola fatiada Sal Pimenta do reino a gosto Preparo Refogar na manteiga o alho, a cebola e as batatas Dissolver em 2 colheres de água fria o caldo de carne, sal, pimenta e farinha de trigo Juntar tudo mais à água fervente e cozinhar por 20 minutos Desligue o fogo e acrescente o creme de leite Bata tudo no liquidificador e leve ao fogo Antes de servir, polvilhe com salsa e queijo Música Às vezes Música Legenda Adriana Zanotto